Música Roda, roda o peão na roda da vida Roda, roda, roda o peão na roda da vida Quero ouvir perruz de cadê? Roda, roda, roda o peão na roda da vida Roda, roda, roda o peão na roda da vida Roda tudo que ele poderia ter Para o mundo que ele tem pra merecer Bota um pouco de agulho na voz Com o trabalho, com a dureza da servidão Sobrevive permanente na escravidão Perde a vida pra poder ganhar o pão Ninguém liga, se liga E a galera alegre no pé ruge cantando assim Roda, roda, roda o peão na roda da vida Roda, roda, roda o peão na roda da vida Roda, roda, roda o peão na roda da vida Roda, roda, roda o pião, na roda da alcina Trabalhador, com muito amor, vivendo a paz de Deus A luz do Senhor, que alivia qualquer flor de seu marido O paz, a pureza e a beleza do seu coração É mais que tudo que qualquer dinheiro da grande nação É mais que tudo que qualquer dinheiro Só a galera da Ferru de lá em cima, que eu não vi, cadê? Roda, roda, roda o pião, na roda da pião Roda, roda, roda o pião, na roda da pião Roda, roda, roda o pião Roda, roda o pião, na roda da pião Boja, boja na 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 na, dancing pra mim. Boja, boja na na, boja na 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 na. Boja, boja na 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 na, dancing pra mim. Boja, oh Lord, boja na na, come on, come on. Fala, 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 F Obrigado.